eu fiquei sabendo ontem não sabia, tipo assim já que eu não conheço muita banda mas o Marcel fez um bonde sertaneiro lá também? é, na verdade eu estive em Goiânia fazendo a época com o Renan e aí separou, né eu estive em Goiânia, fiz três projetos com ele lá e daí eu voltei pra minha cidade de Jaraguá do Sul, né daquela parada e recebi esse convite eu fiz o todo do Nordeste com o bonde sertaneiro e o bonde forró também o Miguel que é meu amigo, Miguelzinho, acabou saindo fiz lá um show, uma turnê com eles no Nordeste mas o amor pelo sertanejo eu sempre, graças a Deus tive muitos convites pra fazer projetos lá inclusive eu gravei lá eu gravei uns projetos de Arrocha tem até no Youtube mas assim, o amor pela cantar em dupla, entendeu eu gosto mesmo da essência do que eu nasci ouvindo Zé Rico, do Titão tinha uma carreira, então eu sempre foquei nesse sim mas mesmo assim cantava, né a música sertanejo em forró, né é não saiu do é porque não saiu do só foi o ritmo no caso o bonde sertanejo é aquela aquela banda que tinha um não sei se teve uma época parece que cada um imitava um artista é no nosso era assim era o Daniel que é o meu amigo Alex fazia o Daniel e o Leonardo que é um amigo meu que também tá lá no Nordeste também tinha que fazer o Leonardo e eu entrei fazendo na época eu fazia eu cantava pistão de forró dá um lá maior aí só diz exército fazia os dois alô vou ligando pra saber como você está eu tava à toa e por isso resolvi ligar pra contar que sonhei com você já ia pro forró no meio da conversa caso o outro escuta os olhos vão chorando e assim a gente fazia só que daí eu fazia o fogão de leia um pouco mais mais lento né tudo que encaixava no ritmo a gente fazia então tinha aquele esquema cada um é que eu lembro que tinha imitava o Daniel imitava o Leonardo é Leonardo esse é o bonde sertanejo o bonde do forró era o Miguel fazendo o Zezé e o menino lá fazendo o Bruno que é o tal de Arraxa que era o outro que é o bonde do forró o bonde do sertanejo e o bonde do forró mas era o mesmo do é o Lauro que fazia que daí o menino que estourava isso foi em 2004 todas essas bandas apareceu em São Paulo você é maluco o motor né e eu tava na noite em São Paulo aí como minha voz era nessa linha de tom aí eu acabei indo pra esse lado cara você rodou pra caramba doi você rodou pra caramba vários clubes do Brasil que nem o outro eu morei 17 anos em São Paulo eu cheguei em São Paulo 17 anos fui pra lá e toquei muito na noite depois recebi um convite fui pra Espanha ficar uns anos lá pra fui tocar numa casa lá e de lá eu já voltei pra minha cidade no caso sim aí eu já voltei pra Jaraguá só que eu fiquei um ano parado só e veio o convite lá de Goiânia do Renan Raim e eu achei que eu ia dar aquela parada não parou não vou continuar falei quando eu vou parar de novo o Jean chegou lá em casa oi tudo bem hahaha hahaha hahaha